Olá, a judoca Rafaela Silva conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos do Rio. A carioca, que nasceu na Cidade de Deus, fez uma luta com muita concentração contra uma atleta da Mongólia. Faltando pouco mais de três minutos para o fim, a atleta encaixou um golpe de perna e conseguiu um vazare, que deu lugar à sua vitória. Olha só, na piscina, dois brasileiros garantiram as vagas na semifinal dos 200 metros borboleta, Leonardo de Deus e Caio Marci. O astro norte-americano Michael Phelps também se classificou para a disputa. Ela acontece hoje à noite. Na estreia da vela, o grande medalhista brasileiro Robert Scheid levou um belo susto na primeira regata do dia. Terminou na vigésima terceira colocação. Na segunda prova, conseguiu se recuperar e terminou logo em primeiro. Na classificação geral, está em sétimo e amanhã tem mais regatas vindo por aí para o brasileiro. No vôlei de praia, Agatha e Bárbara brilharam na areia. Venceram por dois setes as hermanas de Argentinas. Com o resultado, avançaram antecipadamente as oitavas. Os brasileiros Alisson e Schmidt perderam para os austríacos hoje na Arena Copacabana. Eles continuam embolados na colocação geral do grupo com dois pontos, junto com os italianos e a própria Áustria. Você acompanha o que acontece de mais importante nas Olimpíadas no Giro Olímpico.